Urutal gigante, a maior espécie de urutal do mundo. Sendo encontrado em boa parte do Brasil, o urutal gigante é pouco conhecido pelas pessoas e dono de um canto muito assustador. Olá, eu sou o Marco Sian e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o urutal gigante. Sendo a maior espécie da família Nictibidei, o urutal gigante pode medir até 60 cm de comprimento e pesar até 620 gramas e sua envergadura pode ultrapassar os 1 metro de comprimento. O urutal gigante possui duas fases de coloração, a fase cinza e a fase marrom. O adulto apresenta uma coloração acinzentada, com manchas e estrias de coloração par, branca e marrom. Já a coloração dos jovens é bem semelhante ao do indivíduo adulto, entretanto são mais pálidos na cabeça, costa e peito. Já sua alimentação se alimenta especialmente de grandes insetos voadores, como besouros e gafanhotos. Também pode se alimentar de morcegos, são aves de hábitos noturnos ou crepusculares. Frequenta florestas úmidas e secas, principalmente nas suas bordas, e também cerrados, caatingas, fazendas, matas de galeria, matas de várzeas e até mesmo zonas urbanas. Mas o que mais chama atenção nessa ave não é sua alimentação, seus hábitos, mas sim sua vocalização, que é no mínimo muito assustadora. Por causa da sua vocalização, várias lendas e crendices foram criadas, mas pode ficar sossegado, porque essa ave não traz nenhum tipo de maldição ou coisa do tipo. Mas em quais regiões essa ave ocorre? Fora do Brasil, ocorre do sul do México até a Bolívia, estendendo-se até o sudeste do Brasil. Com a distribuição grande pelo Brasil, a ave é conhecida por vários nomes, dependendo da região. Além de urutau gigante, também é conhecido como urutau grande, mãe da lua gigante, urutagó, jurutai, mãe da lua ou simplesmente como urutau. Mas me fala aí nos comentários por qual nome você conhece. E aí, você conhecia urutau gigante? Além do urutau gigante, o Brasil possui 5 espécies de urutau, todos pertencem à família Nictibidei. As 5 espécies de urutau são o urutau ferrugem, o urutau de asa branca, o urutau pardo, o urutau gigante e o mais comum, o urutau, também conhecido por mãe da lua. E se você quiser ficar por dentro de tudo sobre os animais do Brasil e do mundo, é só se inscrever nesse canal, com vídeos novos toda semana. Desde já, muito obrigado por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.